Bem-vindas, meu nome é Keira Espano, cheguei com uma nova videoaula pra vocês. Hoje eu vou ensinar a continuação daquela peça que a gente fez pra fogão e pra geladeira, que foi um pegador. Hoje eu vou ensinar o cobre-botão de fogão. Muita gente tá pedindo, é uma peça bem fácil de fazer, muita gente não sabe como prender, né? Como que ele prende no fogão, então eu vou ensinar pra vocês. Nós vamos utilizar, nesse aqui, a florzinha linda pra aplicação, que tem no meu canal. A videoaula já está pronta, é só vocês assistirem e fazer a florzinha. Como é uma flor rápida, eu já deixei pronta também pro vídeo não ficar extenso. Vamos utilizar pérola. Aqui eu fiz com barbante, mas nesse daqui eu vou fazer com a linha Anne, dupla, com dois fios. Vamos utilizar também a pérola, como eu falei, pra colocar aí na florzinha. Agulha de crochê e a tesourinha. Ah, nós vamos utilizar também, meninas, um pedaço de elástico. Olha, um pedaço assim, mais ou menos, que dê pra dar uma volta no botão. Vou até deixar cortado já, pra gente utilizar. Nós vamos começar, então, assim. Eu já deixei a florzinha linda pra aplicação, pronta. Nós vamos aqui, ó, amarrar o fio na florzinha. E nós vamos fazer, nas pétalas, atrás das pétalas, as correntinhas. Pra gente poder começar aí, então, o nosso botãozinho. Vamos lá. Vamos amarrar o fio. Aqui, ó. Na florzinha linda de aplicação, ela tem aqui, ó, duas alcinhas que são os pontos altos. Desculpa, pontos baixos que ficam aí. Na explicação da florzinha, vocês vão pegar direitinho. Nós vamos fazer cinco correntes. Cinco correntes. E prender sempre aqui atrás, olha. Nos dois ganchinhos dos pontos baixos que tem na florzinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Essa florzinha tem cinco pétalas. Então, vão ser cinco correntinhas atrás das pétalas. Um, dois, três, quatro, cinco. E vamos prender aqui, olha, onde nós começamos a fazer as nossas correntes. Um, dois, três correntes que equivalem a um ponto alto. Esse vai ser o primeiro ponto alto que vai ser ponto alto em cima desses pontos baixos que ficaram presos aqui. E dentro da corrente, nós vamos fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um ponto alto sobre esse ponto baixo que ficou aqui, ó. Entre as correntinhas. Dentro da corrente, cinco pontos altos. Então, um. Um, dois, três, quatro. Até o final da carreira dessa forma. Cinco pontos altos aqui dentro, um ponto alto sobre ponto baixo. E eu já mostro pra vocês como vai ficar. Terminamos, então, a carreira e vamos prender com um ponto baixíssimo. A próxima carreira é idêntica à primeira carreira. Só pontos altos sobre ponto alto. Não tem segredo. Subimos três correntes e damos continuidade, então, um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Ó. Não tem segredo. Eu vou fechar, então, essa carreira e já mostro pra vocês. Olha só, terminamos aqui, então, e vamos fechar na terceira corrente do primeiro ponto, já pra finalizar o botãozinho. Ó. Não tem segredo. É isso aqui. Agora, nós vamos passar o elástico. Vocês vão colocar o elástico aberto por dentro dos pontos e vão passar dois pontos sim, dois pontos não. Então, é dois pra cima, dois pra baixo. Ó. Como que fica? Dois pra cima. E dois, aqui eu peguei dois, coloquei dois pra baixo. Ó. Dois pra cima. E dois pra baixo. Vamos fazer isso aí por toda a extensão do botãozinho. Ele vai ficar assim, fechadinho. E aqui, na pontinha, vocês vão fazer só um nó. Um nó normal. Sim. Junta ponta com ponta. E dá um nó, porque ele vai ficar escondidinho, então, não vai dar pra ver. Tá? Então, vamos supor que esse aqui a gente colocou um nó. E não esquece de colocar a pérolazinha aí na florzinha pra ficar mais mimoso o trabalho de vocês. Vai ficar assim, ó. Não tem segredo nenhum. Vocês, ó, fazendo dessa forma, vai ficar escondidinho aqui dentro o nozinho e não vai aparecer. Se vocês tenham gostado da videoaula, bem simples, bem fácil, mas que aí vocês vão fazer bastante pra vender, eu tenho certeza. Vou ganhar um dinheirinho extra. E vamos aguardar a próxima videoaula, vou trazer bastante coisa nova pra vocês ainda.